Rapaziada, quando surge, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se esse vídeo tá entrando no ar, é porque ou foi demitido Vitor Pereira ou está próximo disso, tá? Lembrando que as notícias que correm agora é que o treinador do Flamengo já está fora, só vai ser anunciado aí na manhã de segunda-feira, beleza? Não sei se é verdade ou não, mas separei um conteúdo aqui pra gente relacionar. A temporada de 2023, ela começa com um antagonismo entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras campeão brasileiro e Flamengo campeão de Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. No entanto, o time que foi campeão de Taça Libertadores e Copa do Brasil trocou o seu comando técnico e o time que foi campeão brasileiro, ou apenas campeão brasileiro, né? Porque hoje em dia o título brasileiro tem umas pessoas que acham que é pouco, né? Então, apenas o campeão brasileiro manteve o treinador, que é o grande acerto da Leila Pereira, sem dúvida nenhuma. Se tem vários erros aí que a gente aponta da Leila, esse é um grande acerto. E queira ou não queira, me parece ela feder títulos, né? A Leila Pereira ganhou mais um, queira ou não queira, Campeonato Paulista, mais um título aí. Parece que onde ela coloca a mão tem título, né? Isso é o que a gente vem percebendo. Agora, é lógico que isso não esconde as coisas que estão, que a gente acha que está equivocada, beleza? Mas enfim, o porquê então que o Palmeiras agora vai ser colocado ainda mais como referência e o Flamengo está batendo cabeça e eu separei aqui um trecho da live do Fernando Gil. Ele já fez algumas vezes conteúdo com o nosso canal, não vejo nenhum problema. Eu acho, creio que ele também não vê, mas eu quero mostrar para vocês o desespero do Fernando Gil num trecho da live. A live é muito grande, tem quatro horas, mas eu separei um trechinho para mostrar para vocês essa parte do que separa hoje o Flamengo desorganizado, desmotivado de um Palmeiras em uma crescente, que o Abel já externa preocupações de até onde vai esse gás, ele falou isso na entrevista inclusive, mas de um Palmeiras que aponta uma crescente e que é o oposto hoje do Flamengo. Vamos ver aqui o Fernando Gil, quem estiver chegando aí no vídeo, que não é uma live, mas está com o chat disponível, eu vou pedir para vocês o like e o compartilhamento desse conteúdo, porque ajuda muito no nosso canal, tá bom? Vamos ver o que o Fernando Gil falou aqui e eu conto muito com a sua participação no like e também no seu comentário aqui, beleza? Vamos lá. Fernando Gil é histérico, não é isso? Fernando Gil é implacável, Fernando Gil não entende de futebol porque ele não quer dar tempo ao Vitor Pereira, ele não conhece a história do futebol mundial. Eu acho que tinha que dar tempo ao Vitor Pereira, tá? Todo tempo possível, deixar claro aqui, mas vamos lá, algo menos importante. Puta que pariu, quatro títulos, rapaz, quatro títulos. Quatro, quatro. Eu fui um dos caras mais comentados nas lives aí de passadores de pano. E agora, me diga aí, quem é que tem a cara de pau de me criticar? Até o Campeonato Carioca perdeu a primeira da Libertadores. É uma vergonha, rapaz. É uma vergonha, não é possível, cara, essa nova geração aí. Eu não sei de onde vocês tiram essa história, cara, que perder é normal. De onde vocês tiram essa merda, cara, que perder é normal? Me diga aí, cara. Quem foi que falou isso pra vocês? Perder é normal. Quem foi que disse isso pra vocês? Não podemos ganhar tudo, caceta. Cara, eu até acho que é normal, desde que haja disputa. O Flamengo vence o primeiro jogo, o Fluminense vai jogar Libertadores e vence, o Flamengo vai jogar Libertadores e perde e o Flamengo simplesmente é humilhado no segundo jogo. Então, perder eu até acho que pode ser relativamente normal, dependendo do jogo, óbvio. Mas perder do jeito que o Flamengo perdeu é vergonhoso. É vergonhoso. Claro que as justificativas são muitas, né? Vão falar que os caras não estão correndo por conta do treinador, sempre vão achar essas desculpas mirabolantes. Mas a real é que o Flamengo ontem passou uma vergonha muito grande. É um vexame. Não tem como falar que não foi um vexame. Foi um vexame. Você tá 2x0 à frente do seu rival. Você tomar 4 gols, ainda fez 1, mas você tomar 4 gols, você conseguir tomar 4x0 vai muito além, eu acho, da problemática tática. Vai muito além disso. A gente sabe que a continuidade do comando técnico é uma das coisas que é mais importante pra você ter a identidade que a gente viu o Fluminense ontem. Que a gente vê o Palmeiras. O Palmeiras novamente repete uma final que se tivesse esse ímpeto, creio eu, contra o Atlético Paranaense, a gente teria ido pra outra final de Libertadores da América também. Isso é importante falar, inclusive. Tá perdendo tudo, inclusive pro Independiente Del Valle. Agora o Fluminense é bicampeão carioca. Você tá sendo sacaneado pra cacete aí com razão, porque se fosse o Flamengo ia sacanear do mesmo jeito. Porra, o Flamengo tomou de 4, cara. De 4. De 4. O Fluminense não fez 2x0 e depois ganhou nos pênaltis, não, cara. O Fluminense fez 4 gols no Flamengo, cara. O Fluminense custa 6 milhões, o Flamengo custa 20 caralhada. 20 caralhada que o Flamengo custa, pô. Só que hoje, aí que tá, custa esses, acho que é de folha salarial que ele tá falando, não sei. Custa, custa, mas contrataram mal também. Não só contrataram bem, contrataram mal também. Se a gente for analisar ponto a ponto as contratações que o Flamengo fez, a gente vê mais uma vez esse antagonismo entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras contratou menos, o Palmeiras mantém muito uma base que o Palmeiras encontrou, que serve ao clube, que serve pra disputar títulos e que não necessariamente é uma base badalada, né? Não são jogadores badalados. Eu acho que é até isso que o Palmeiras percebeu na característica desses atletas e por isso que insiste neles até o final. Mas um pouquinho à frente ele vai colocar uma situação muito importante pro debate do porquê que o Palmeiras hoje tá na frente dos demais e acredito que mesmo com a dúvida do Abel pairando no ar de que o Palmeiras pode ter o seu gás interrompido em algum momento, é importante a gente falar sobre isso aqui, ó. Ele vai chegar no ponto daqui a pouco. Vamos lá. São mais de 20 milhões que o Flamengo paga por mês. É você aí indo ao Maracanã? É você aí assistindo o Flamengo pela televisão? É você aí pagando pay-per-view? É você aí comprando camisa, boné? É você aí dando o jeito que você tiver que dar pra ver o Flamengo? Você, meu amigo, você aí sustenta o Flamengo? Você aí manda no Flamengo? Agora, cara, lógico, fico eu sozinho aqui falando pra onde é que eu vou, né? Fico eu sozinho falando, pô, o companheiro lá passa pano, pô, vai um monte de nego lá pra botar a mão na parede pra ele, pô. Lógico. Ao invés de nego ir lá pra poder sacanear ele, não, o nego vai lá pra botar a mão na parede. Ai, capitãozinho, pô, você é muito inteligente. Inteligente porra nenhuma, o cara que... Ó, ele vai chegar no ponto que é o crucial aqui do vídeo. Parece que tem um problema maior que... Vamos falar do Mauro César, que ele influencia muito ali a parte da torcida do Flamengo e ontem ele tá com 30 mil no ao vivo, somente. 30 mil é uma audiência bem considerável se tratando de um pós-jogo, né? Eu, por exemplo, não sei o que é isso. O máximo que a gente colocou aqui no pós-jogo foi 22 mil. E aí a gente teve algumas lives de 14, 16, 18, mas 30 mil é muita gente. Mesmo sendo muita gente, um clube não é administrado e governado ou o que quer que seja, através da torcida. A torcida do Palmeiras é óbvio que não quer a saída do Abel, mas que bom que existiu um entendimento lá dentro também de convencer o Abel de ficar. O mesmo Flamengo não foi capaz quando tinha ainda o Jorge Jesus. Então o Flamengo, ele falhou em manter o Jorge Jesus, porque se o Jorge Jesus tivesse saído do Flamengo e não tivesse trabalhado ou tivesse pego um clube muito melhor, não foi o que aconteceu. O Jorge Jesus sai do Flamengo para ir ao Benfica, que não dá para colocar assim que é uma saída que justifica. E depois foi para o mundo turco, para o futebol turco. Agora, claro, se você comparar Portugal e Turquia com o Brasil, acho que para o europeu ele vai preferir estar ou em Portugal ou na Turquia. Mas tirando isso, não era uma saída que justificava. E ontem na coletiva você vê o Abel muito lúcido, que se é para deixar o Palmeiras que é onde ele é feliz, tem que ser uma decisão que não vá colocar ele em cheque, risco ou uma decisão que seja realmente bem pensada. Ele foi para mim bem claro nesse sentido de continuidade, o que ele pensa para continuidade. Acho que o Palmeiras pode ficar tranquilo quanto à continuidade do Abel. Claro que pode pintar uma questão irrecusável e chegar no comum acordo, mas pelo menos para cumprir esse contrato do Abel no final de 2024, acho que o Palmeiras pode ficar tranquilo. E a gente tem uma carta na manga muito importante que é o Mundial de Clube de 2025. Pelo menos eu acho que é uma carta na manga importante. Vamos chegar no ponto aqui que é importantíssimo e quem estiver chegando aí no vídeo, pedir o like de vocês, porque ajuda aqui a notificar mais torcedores, mais inscritos e o teu comentário também. O que você considera que é diferente entre Palmeiras e Flamengo? Quem faz uma administração melhor? No que o Palmeiras é melhor? No que o Flamengo é melhor? Comenta aí. Quem conhece o mínimo de futebol sabe que esse cara transformou o Flamengo nessa coisa ruim aí que mudou tudo? Pô, o cara destruiu o Flamengo todo. Ninguém quer jogar com o cara, rapaz. Ninguém quer jogar com o cara. Aí ele deu uma entrevista lá e disse que o Flamengo realmente estava mal hoje, taticamente, que foi um desastre e tal. Caramba, depois de tanto tempo e o cara ainda consegue dizer que acha que tem luz no fim do túnel. Tá no papel dele, né? Ele vai falar o quê? Pronto. Galera, ó, vamos pra cá agora. Quem quiser ver a live toda, Fernando Gil, aí no YouTube. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o canal dele rapidinho. Fernando Gil é um cara, eu gosto muito das lives dele, acho ele gente finíssima. Quem não conhece, acompanha aí que eu acho que vocês vão gostar. Agora é o seguinte, há um equívoco no meu ponto de vista perante a leitura pós Jorge Jesus, que é o que o Palmeiras encontrou no Abel e não largou esse osso, cara. Entendeu? O Palmeiras não largou esse osso. O Palmeiras manteve o Abel, deu importância pro Abel, o pertencimento. O Jesus tinha tudo isso lá no Flamengo. Tinha importância, tinha o pertencimento da torcida, mas os dirigentes não fizeram, no meu ponto de vista, esse esforço que o Palmeiras fez, no meu ponto de vista. Claro que a questão do Jorge Jesus, que vazou, era um pouquinho mais complexa, né? Por que que ele foi embora do Flamengo? Também não sei se é verdade. Então, por isso que eu não vou colocar aqui, mas muitos sabem do que eu tô falando. né? Agora, o Dorival Júnior, pelo menos a minha leitura, rapaziada, ninguém fez algo que o Palmeiras fez. Sabe quem foi o único clube que ficou próximo de fazer isso com o Palmeiras? Na verdade, até fez, mas também teve um momento que começou a dar errado. Renato Gaúcho, com o Grêmio. Depois, desandou. Só que o Renato Gaúcho, até ser campeão de Libertadores, o time que jogava o melhor futebol do Brasil, ele tinha muito respaldo no Grêmio. E se a gente analisar o que o Gil tá falando aí, o Dorival Júnior não sobrou, cara. O Dorival Júnior, eu ouso dizer que só não atrapalhou. Porque ele não sobrou na final, com todo respeito, a final, a última final de Libertadores, foi uma final digna. Tinha que ser o Palmeiras, vamos falar a verdade. O Palmeiras ia engrandecer mais essa final. Poderia ser o Flamengo ali empatando e o Palmeiras abrindo até quatro títulos. O Atlético Paranaense, depois que ficou com um a menos, o Flamengo ganhou o título mole. Fácil. O mesmo não se repetiu contra o Corinthians, cara. É importante mostrar que o Corinthians levou essa partida pros pênaltis e que tinha o Vitor Pereira. E que tinha um elenco limitado no sentido de parte física, principalmente. Não somente técnica, mas principalmente física. Então, o Vitor Pereira, eu ouso dizer que levou o Corinthians longe até demais. Ou os próprios jogadores foram longe demais. Mas aí o Vitor Pereira saiu do Corinthians. O Corinthians não avançou nem no Paulista, por exemplo. Então, a diferença do Palmeiras para todos os clubes é que, enfim, o Palmeiras parou com essa doença de trocar treinadores. Porque a gente tinha Oswaldo de Oliveira pra depois ter... Nossa, eu vou esquecer, tá, galera? Toda vez que eu vou falar essa lista de técnico, eu sempre esqueço de alguém. Mas Oswaldo de Oliveira pra Marcelo Oliveira. Pra depois chegar o Cuca. Pra vir o Eduardo Batista. Pra depois voltar o Cuca. Pra vir o Jorge... O Roger Machado. Depois Alberto Valentim. E aí depois eu vou esquecer. Acho que aí Alberto Valentim, o Felipão, aí o Felipão, Mano Menezes, Lucha, Cebola e Abel. Olha o... E eu esqueci de alguém, com certeza. Me comenta aí quem que eu esqueci. Olha o tanto de treinador só nesse período de 2015 pra cá. E aí você pega agora as conquistas do Palmeiras e olha elas. As conquistas que a gente vê, até as comparações que foram feitas, que a gente mostrou na live ontem. Palmeiras e os outros três aqui de São Paulo. Santos, Corinthians e São Paulo. Palmeiras tem mais títulos que eles juntos. Mas isso por quê? Porque acertou um treinador e manteve. Primeiro, ponto do Abel de acerto, rejuvenescimento, pensamento jovem, pensamento europeu e comissão técnica profissional e muito qualificada. Eu arrisco dizer, só o Palmeiras tem isso na América do Sul. Quem tinha algo parecido lá atrás do Grêmio com o Renato Gaúcho, porque tinha um casamento muito bom e o River Plate do Galhardo, que ficou anos e anos. Eu acho que seis temporadas, se eu não me engano. Ou seis ou sete ou cinco. De cinco a sete. Eu não sei quanto tempo ficou o Galhardo, mas eu arrisco dizer que foi de seis pra sete temporadas. Então só eles. Boca Juniors trocou treinador demais nos últimos anos. O restante não dá nem pra colocar no mesmo parâmetro de comparação dos times aqui do Brasil. Você não vai encontrar nenhum time. Talvez agora o Del Valle, também com pensamento de rejuvenescimento, tinha um treinador bom também, que depois não deu certo em lugar nenhum, que foi o Miguel Angel Ramírez. Então o Del Valle parece que tem uma estrutura um pouco parecida com a do Palmeiras no sentido de pensamento e estrutura profissional. Mas não tem nada parecido com o Palmeiras. Então por isso que eu arrisco dizer que o que tornou o Palmeiras diferente ainda nesse ano, o que gerou aquela vantagem competitiva no jogo da Supercopa? Que foi um jogo apertado? Palmeiras pra fazer quatro, tomou três. E ganhamos ali. E o que fez a gente ganhar esse paulista, que a gente chegou a perder o primeiro confronto com a Água Santa, é a condição de continuidade. É a forma como o Abel tem em mãos o elenco. Coisa que o Vitor Pereira agora demitido não tem e nenhum outro treinador do Brasil tem. Talvez numa continuidade quem vai chegar próximo disso. O Diniz no Fluminense e novamente o Renato Gaúcho no Grêmio, porque tem um elenco na mão. Renato Gaúcho combina com o Grêmio. Então arrisco dizer, como eu falei no meu vídeo, quem não viu o vídeo do Esporte Alternativo, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo eu falo exatamente sobre Palmeiras, Fluminense e Grêmio. Pra mim é quem vai sair na frente no Campeonato Brasileiro. Claro que vai ter outros times que a gente vai debater hoje, tá? No Não Importa o que Digam. Que vai também incomodar. São cinco times, cinco, seis. O Flamengo tá ainda entre esses times? Sim, pelo elenco que tem. Mas pra mim é um dos piores elencos sem a bola. O Flamengo é problemático sem a bola. Problemático. Então não é um elenco equilibrado. Porque hoje você joga com a bola e você joga sem a bola. Já o Palmeiras é um dos melhores times que joga sem bola. Pode parecer uma piada pra muitos, mas é a verdade. É assim que constitui o futebol hoje. Não é só o quanto você joga com a bola. É o quanto você sabe sofrer sem ela e o quanto você sabe jogar sem ela. Ocupar espaço sem a bola também. O Flamengo não sabe fazer isso. O Flamengo não tem essa característica nos seus jogadores. Você pode falar que o Palmeiras também não tem de retenção de posse. Eu concordo. Mas a continuidade do trabalho do Abel faz com que ele conheça melhor o seu grupo, trabalhe num grupo reduzido e consiga mostrar resultado mesmo não tendo talvez a quantidade de peças que tem o Flamengo. Mas pode vir quem for. Inclusive o Jorge Jesus. Tá? Se não tiver continuidade de trabalho, o Flamengo vai sempre estar ganhando um ano pra pagar o outro. Ganha 2023 alguma coisa e aí começa 2024 pra pagar 2023. E vai ser esse ciclo no Flamengo. Atlético Mineiro não vale nem a pena falar sobre. É muito pior. Então tudo aquilo que a gente via caminhar bem pro Flamengo, que tem uma estrutura econômica muito maior que os demais, ele tem a ignorância da administração perante a quem comanda um elenco. Porque esse é o ponto principal. Esse é o ponto chave. Jogador pode ser jogador, pode ser um dos melhores jogadores e não jogam sozinhos. Se você não tiver um comandante pra organização, você não faz um grupo de jogador jogar sozinho. Então esse era o paralelo que eu queria trazer entre Flamengo e Palmeiras hoje, na data de hoje. Futebol é dinâmico, as coisas podem mudar. E que o Palmeiras tem, que o Flamengo vai ter que correr atrás. E eu acho bem difícil olhando o mercado, encontrar num curto espaço de tempo um cara que vai corrigir como o Abel chegou no Palmeiras e casou perfeitamente. Pode acontecer? É claro que pode. A mudança por si só provavelmente já vai ser positiva pra eles. Mas achar um cara que vá casar características com o clube não é uma tarefa muito fácil. Galera, tamo junto. Mais tarde eu tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês no Não Importa o que Digam. Conto muito com a participação de vocês que é importantíssimo pra você se inscrever, participar dos nossos debates. Aqui é o canal de lives do Não Importa o que Digam. Conto muito com a participação de vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada. Valeu. E até mais tarde aí. Fui.